Oi pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer chapéu dupla face. Eu vou reutilizar pernas de calça jeans e do outro lado eu vou usar tricoline, mas vocês podem usar o tecido que vocês quiserem. Dá pra fazer pra bebê, infantil, adulto, até pra peste dá pra poder fazer, tá bom? Se vocês gostarem, cliquem em gostei, se inscrevam aqui no canal e deixem seu comentário também pra eu saber o que você achou. Então vamos assistir a aula pra poder aprender. Bora, bora! Eu vou usar pernas de calça jeans para um lado e pro outro lado tricoline 100% algodão e pra tirar o molde do topo do chapéu, o círculo, eu vou usar um prato equivalente ao tamanho da cabeça da pessoa que vai usar o chapéu, mas também pode ser qualquer outro objeto redondo. Com a perna da calça jeans já esticada, posicione o prato mais ou menos no meio da costura e deixe sobrando mais ou menos 8cm em volta pra já aproveitar e fazer a aba do chapéu. Contorne em volta do prato, dobre o tecido, dê um pique e corte em volta. Com o primeiro círculo já cortado, corte o círculo do outro tecido. Com esse tecido que já sobrou, vá marcando 8cm em volta. Pra adulto, vocês podem acrescentar 10cm. E corte em toda a volta da marcação. Abre essa parte que vai ser a aba do chapéu. Eu descosturei a costura do jeans e na parte do tricoline eu só cortei. Tire a medida da circunferência do prato e acrescente mais 2cm. Com essa medida você vai cortar o tecido e o comprimento vai ser 8cm pra bebê, 9cm pra infantil e 10cm pra adulto. Pegue o círculo jeans e posicione essa faixa deixando uma margem de 1cm nessa ponta. Comece a costurar em toda a volta depois dessa margem de 1cm. E no final também você vai deixar essa margem sobrando de 1cm pra juntar essas duas partes com uma costura depois. Passe uma costura reta, faz um retrocesso no começo, não esquecendo de deixar 1cm sobrando dessa faixa. Faça a costura em toda a volta com ponto reto, margem de 1cm. Aí quando chegar no final, teve uma sobra de tecido, eu vou cortar esse excesso e passar uma costura reta pra fechar. Quando você fechar essa costura, você vai verificar se não ficou nenhuma partezinha aberta, porque pode ficar. É só refazer a costura aí por cima do círculo, fechando essa parte. Dessa forma não fica com nenhuma abertura. Faça piques em toda a volta, cuidado pra poder não cortar muito profundo. Desse jeito, o arredondado fica melhor na hora que você for desvirar. Pegue a parte que vai ser a aba do chapéu e posicione de escondins na faixa, deixando também 1cm sobrando nessa ponta e vá alfinetando em toda a volta. Você vai costurar em toda a volta com uma margem de 1cm de uma ponta a outra. Quando chegar no final, você vai cortar esse excesso, pegando de referência essa outra ponta que tá com 1cm sobrando e vai fazer uma costura reta. Pra garantir que a costura fique toda fechada, você vai passar novamente por cima na parte da volta da aba do chapéu. Dessa forma fica a costura toda fechada. Você vai repetir todo o processo novamente com o outro tecido e vai posicionar estampa com o lado direito do jeans, que é o lado de fora. Vai deixar uma abertura um pouco maior do que 4 dedos e vai costurar em toda a volta, exceto nessa parte que vai ficar aberta pra você desvirar. Pode passar uma costura reta com uma margem de 1cm. Faça piques em toda a volta, cuidado pra poder não cortar demais e cortar o tecido além da costura. Na abertura você vai desvirar. E pra ficar tudo vincado no lugar, vai passar com ferro quente. E essa ponta que ficou aberta, você vai dobrar 1cm pra dentro de um lado e 1cm pra dentro do outro lado e vai passar com ferro também. Vai pegar nessa abertura, vai começar a passar uma costura reta pra fechar de meio centímetro e vai passar em toda a volta da aba do chapéu. Ponto reto com uma margem de meio centímetro. E também vai passar uma costura nessa parte de cima Mas de forma que fique a parte de dentro no lugar certo E a parte de fora também no lugar certo Que eles casem um junto com o outro Pra não ficar solto Pode passar uma costura com uma margem de 1cm Esse é o resultado final do chapéu Pode ser usado dos dois lados Pode ser feito pra bebê, infantil, adulto Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula Tchau! Tchau!